Olá gente, bem-vindo ao nosso canal Cante a Liturgia, roda a vinheta aí Chiquinho Olá Diego, bom pra ser aqui pra gente Diego, muito bom né, pessoal perguntando no canal cadê o Diego Gente, vamos explicar direitinho, né Diego, às vezes não dá pro Diego fazer o Cante a Liturgia aqui, né Por quê? Porque o Diego trabalha, né, o Diego dando aula, bastante aulas, né Diego, graças a Deus eu também dando aula E a gente vai trabalhando, mas na medida do possível, a gente vai fazendo sempre que dá, o Diego tá aqui, né E neste quinto domingo do Tempo Comum, Diego, olha que maravilha, quinto domingo do Tempo Comum O que que temos para hoje, né? Vão entrando de joelhos ao Senhor, nós adoremos Pois é Ele o nosso Criador, nosso Deus e somos Dele Esse é o Cante que está indicando aqui na liturgia pra gente, que tome tarde, Diego Lá menor Lá menor, Diego, você tem aí em cima o nome do Cante, não tem? Eu não tenho aqui, como que tá aí? Toda a terra te adore Toda a terra te adore, esse é o nome do Cante Quando você for procurar lá nos destaques da Mal, você clica lá e vai ter esse nome aí, toda a terra te adore Isso mesmo Tá em Lá menor, Diego? Lá menor Lá menor relativo? Dó maior Dó maior, não tem excedente nenhum, não tem sustenido, não tem bemol, tá tudo tranquilo Luiz, pra achar relativo é só contar três pra cima, né? No caso do Lá menor pra achar o maior E se estiver no maior, você conta três pra baixo, que você vai achar o menor Ai, tá vendo? Tá vendo que maravilha? Diego, é parte Tá no menor, conta três pra cima Tá no maior, conta três pra baixo Você vai achar relativo Relativo muito bem Então, vamos lá, né, Diego? Bonito esse cântico, né? Vamos que vamos? Vamos lá, então Vamos lá, então Amém. 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 Bonito, né gente? Bacana. Vamos entrando e de joelhos ao Senhor nós adoremos. Muito bem. E agora, Diego, o que nós temos para a aclamação? Aleluia. Aleluia. Olha que benção. Nesse quinto domingo, o antigo não é o seguinte. Pois eu sou a luz do mundo, quem nos diz é o Senhor. E vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. O Dom Cristal Cântico, Diego. A gente continua em Dom Maior. Dom Maior. A primeira estava em um A menor, né? E agora, na relativa, Dom Maior. Maravilha, então. Vamos lá fazer o Aleluia, então, Diego. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Mas eu sou a luz do mundo. Que nos dizem o Senhor E vai ter a luz da vida que se faz meu seguidor E vai ter a luz da vida que se faz meu seguidor Aleluia, aleluia Isso mesmo, se você gostou, curte o vídeo Deixa seu like, seus comentários também E aproveita e se inscreve no canal Deixa de se inscrever e assina Aciona aí o sininho Ah é, porque tem gente que não consegue receber a notificação do YouTube Dizendo que tem vídeo novo, por quê? Por que não ativou o sininho? Não tem o sininho O sininho é o que faz o YouTube não deixar de mandar os vídeos para você Se não marcar o sininho Mesmo que poste, não aparece É verdade O sininho é justamente A função dele é sempre lembrar alguma coisa Você toca o sino Na escola, quando toca o sino Alguma coisa assim Se assistir duas vezes o vídeo e não der like Nem tiver o sino marcado No terceiro vídeo que postar aqui não aparece mais Tem que, não adianta só se inscrever Tem que curtir os vídeos E tem que ter o sino marcado Tá vendo? Tá bom, gente? Se não, você vai ver os vídeos Pra qualquer canal do YouTube Não só desse Aham, aí, tá vendo? O Diego também vai informando a gente das novidades, né Diego? Muito bem O nosso cântico de ofertório Sabe, Senhor Esse cântico aqui é muito bonito Antigo essa canção Sabe, Diego? Essa canção é antiga Mas é muito bonita, né? O nosso ofertório Sabe, Senhor Que temos é tão pouco pra dar Mas o que Mas este pouco Nós queremos Com os irmãos Compartilhar É a função do ofertório Na Santa Missa, né? Vamos lá Que tom que está, Diego? Vocês têm mi maior Mi, a mi maior Tem acidente ainda, Diego Tem quatro sustenidos Quatro sustenidos Quais são os sustenidos? Na ordem de todos os sustenidos É Fá, Dó, Sol e Ré Muito bem Se você não entendeu E quer aprender um pouquinho mais Entra lá no canal do Diego Diego Palabra E aproveita e segue a gente lá no Instagram também, né? Isso Diego Palabra E Ana Valquíria Oficial Tá bom, gente? O Chiquinho está deixando aqui pra vocês aqui, tá bom? Então vamos lá, Diego Sabe, Senhor Vamos lá Sabe, Senhor O que temos é tão bom pra ver Mas este poder Nós queremos fazer Nos convertir Queridos, esta hora Te encher doce mais Comprometer a vida Buscando o amor Que lindo esse cântico, né? Muito bonito, né? Muito bonito Não dá saudade da vovó? Porque é do tempo de vovó isso daí, né? Mas também cantavam muitas vezes Cantavam muitas vezes É muito lindo, né? Então escreve aí pra gente O que você acha desse cântico, tá bom? E o nosso cântico da comunhão O que está escrito aí pra você, Diego? Faça o favor Felizes os pobres Felizes os pobres Isso mesmo Só que nesse quinto domingo Não é essa a antífona, né? É o seguinte Quinto domingo O Senhor nós queremos ser luz para o mundo Que vive nas trevas Andando no escuro Queremos ser sal Levando pra todos O gosto da vida No mundo tão duro Olha que legal Que bacana, né? Que tom que está esse cântico, Diego? Hum, você está em sol Tá? Na relativa dele, né? Mi menor Mi menor Tá certo É que sol é a relativa, né? Isso mesmo Mas está em mi menor Tá bom? Conta três passíveis Mi, fá, sol Você acha maior Aí em sol tem fás perido, né? Que é o tom sol maior Tem fás perido Isso mesmo Então vamos lá, Diego? Vamos lá Vamos lá Beleza Atenção Momento do dia Faltou 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 o momento, espirro Vamos lá Tá muito calor Tá quente, né, Diego? Tá quente Tá muito quente aqui Como é que está aí na sua região? Aqui pra gente Tá quente demais Vamos lá Vamos lá Que não tem Vamos lá, Diego Que não tem Amém. 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 Muito obrigada pela sua parceria sempre aqui. Bom trabalho, viu Diego? Bom trabalho esse 2023. Bom, também sim. Bem assim, viu? E pra você também, bom trabalho, bom estudo e até a próxima semana com mais um... Cante de liturgia. Tchau. 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 Tchau.